O Presidente da República considera o Orçamento Geral do Estado, nebe a prova, Caratinã e o Parlamento Nacional, Rabu Gordet, Ema e Aray Leor. O Presidente da República, Francisco Guterres, o Orçamento Geral do Estado, nebe a prova, Caratinã e o Parlamento Nacional, Rabu Gordet, Ema e Aray Leor, também o Timor-Leste, e o Inloro, se dependente do produto de Aray Leor. Além do Timor-Leste, o Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção. O Brasil tem que ter a produção, antes que precisamos, o Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção, e o Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O governo aprova o Orçamento, mas o Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. O Brasil tem que ter a produção de Aray Leor. Se cada um tem que os orçamentos aprovam os Parlamento Nacional, eles precisam ser um bilhão de resíduos. Então, vocês estão sendo atendidos em Tietchan e Tietchan. Às vezes, eles dependem do país, mas não tem nenhum produto. Eles precisam ter que buscar, porque eles precisam entender. Eles precisam ter que buscar isso. Mas talvez a gente tenha que produzir racismo para que a gente tenha uma economia de racismo, a gente tem uma economia de racismo.